E aí pessoal, o professor Leandro Brandão aqui da Rádio Pachola, falando no YouTube da Rádio Pachola para a nossa audiência qualificada. Mas esse vídeo aqui é apoiado pela Eudajo Uniformes Esportivos, 40 anos, sendo excelência em uniformes esportivos. Profissional amador e para todos os esportes. Vai lá no Instagram e confere Eudajo Underline Uniformes Esportivos. Faça sua cotação gratuita. Pessoal, hoje nós temos que falar um pouquinho sobre o dia. O Grêmio tem aí praticamente uma partida dificílima contra o São Paulo. Uma partida que o Grêmio precisa pontuar pelo menos, joga fora de casa às 20 horas no Morumbi. Contra o São Paulo que está bem na tabela de classificação. O Grêmio tem lesões, o Grêmio tem que pontuar, o Grêmio tem que se afirmar. Então a gente já estava aqui formando um possível Grêmio para hoje. O Grêmio tem muitas lesões para a partida. Tem a lesão do Gustavo Martins, tem a lesão do Franco Cristaldo, tem o desconforto do Edenilson. E agora uma coisa absurda. Sentiu também o desconforto de Emerson. Está há cerca de 40 dias aí já em Porto Alegre, se preparando e quando vai estrear, ele sente uma lesão. Sente a perna pesada, segundo o que foi passado do departamento médico para a imprensa. E aí? Eu estou achando muito estranho essa questão de desconforto, como foi com o Edenilson. O Grêmio tem muitos casos de lesão muscular. Então vários jogadores tiveram lesões durante a temporada já, isso com apenas 7 meses do ano. E aí complica muito para o Renato poder formar o time. E aí nós teremos mais uma vez uma zaga que toda hora troca na equipe do Grêmio. O Rodrigo Eli vindo de lesão e o Jeromel não atravessando um bom momento. Então a zaga do Grêmio já começa nesse complicador para a partida de hoje. Então o possível Grêmio é Marquezine, foram dois goleiros relacionados, Marquezine e Rafael Cabral. E eu queria saber também por que foram 5 laterais, 5 laterais relacionados. Então o Grêmio tem João Pedro, tem Fábio, Igor Serrotti, Reinaldo e Maik. Para que é tanto lateral? É assim, é umas coisas que eu não consigo entender nessa modernidade do futebol atual. Antigamente, 16 colocados, um lateral, um zagueiro, um volante, um meio e um atacante. Acho que teria que ser isso. Então o futebol está cada vez mais sendo um esporte para atleta e não para jogador com habilidade, com aquele fino trato com a bola. Hoje tem que ser atleta, tem que ser corredor. E aí o Renato fica falando nas coletivas que tem os números dos seus jogadores para saber quantos quilômetros ele correu. Então assim, mudou o esporte. Não é mais futebol. E o futebol brasileiro está nessa decadência toda por causa disso. Somos atletas e não somos mais jogadores de futebol. Então, em cima de números, tanto na parte média quanto na parte de preparação física, o Grêmio se prepara para essa partida contra o São Paulo hoje. Tem Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Rodrigo Eli e Reinaldo. Possivelmente o meio de campo com o Dutti, um tripé de volantes com Vila e PP. E aí fica a dúvida, né? Quem o Renato vai botar ali no setor mais avançado? Possivelmente será Pavon, Galdino e Soteu. Acho que vai sobrar, pela cabeça do Renato, a gente pensando como o Renato costuma fazer, vai sobrar o Gustavo Nunes, que para mim é um grande erro. Eu jogaria com o Pavon lá pela direita, o Gustavo Nunes pela esquerda, explorando o contra-ataque e centralizava o Soteu. Claro que quando o Grêmio jogou assim na partida passada, o buraco no meio de campo ficou visível. O Soteu não vai dar combate ali no meio de campo. E o Grêmio ficou com um buraco no setor de meia cancha, deixando com que o time fraquíssimo do Operário criassem jogadas ali pelo meio. Mas é uma opção que o Renato tem e possivelmente vai ser essa, né? Deixando também na hora de o Grêmio defender o Pavon mais avançado, como fica o Cristaldo. E aí voltando as linhas com o Galdino e também o Gustavo Nunes. Pensando como o Renato, possivelmente ele vai fazer isso. Ele que ia promover a estreia do Jefferson já não vai ter pela lesão muscular. Walter Kermann está suspenso pelo cartão vermelho na última partida do Campeonato Brasileiro. E é mais ou menos esse o Grêmio para hoje, para enfrentar o São Paulo 20 horas. A partir das 19 horas já estaremos com a transmissão da nossa jornada esportiva na Rádio Pachola, com toda a nossa equipe para São Paulo e Grêmio diretamente do Murumbi. Então vem conosco e quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal para poder também deixar suas mensagens depois durante a jornada esportiva. Campas! Que não vamos assistir o jogo, né? Campas! É Campas que hoje a gente não vai pontuar. Vamos pontuar hoje porque é Campas que o Grêmio perca essa partida. Aliás, Campas fez o gol nos morangos ontem. Por isso, Campas que eu não ia falar sobre esse assunto com vocês aqui na minha opinião, aqui no meu canal, aqui falando de Grêmio, né? Então, Campas que hoje não vamos estar na transmissão de São Paulo e Grêmio às 20 horas. Transmissão da Rádio Pachola pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, e pelo X, todas as redes sociais da Rádio Pachola. Valeu, galera! Esse foi o professor Leandro Brandão, aqui da Rádio Pachola, no YouTube, falando de Grêmio. Dale! Fui!